Boa tarde a todas e todos, autoridades presentes, senhoras e senhores, sejam todas e todos muito bem-vindos. Sob a proteção de Deus, declaro aberta a sessão solene de entrega da medalha Tiradentes ao desembargador federal, doutor Marcos Abraham. O nosso homenageado de hoje atua como docente em financeiro na Universidade do Estado do Rio de Janeiro, com pós-doutorado na Universidade Federal do Rio de Janeiro e na Universidade de Lisboa. É doutor em Direito Público, mestre em Direito Tributário e já foi procurador da Fazenda Nacional e atualmente é desembargador federal do Tribunal Regional Federal da Segunda Região, sendo o exposto merecedor com mérito de tal honraria. Solicito ao cerimonial que conduz o homenageado até esta mesa de honra. convido para compor a mesa de honra o doutor Nicolás Mitioni, secretário de Estado da Casa Civil do Rio de Janeiro, neste ato representando o governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro. convido a desembargadora federal, Verra Lúcia Lima, que decana. Convido o desembargador federal, William Douglas Resinente dos Santos. Obrigado. 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 Solicito a todas e todos que se coloquem em posição de respeito para ouvirmos o hino nacional. Obrigado. 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 de Vera e era Vera, eu preferia falar como estava escrito, mas já pedi desculpas à desembargadora. Registrar a presença do desembargador federal William Douglas, do desembargador federal Teófilo Miguel, do juiz federal Dr. Júlio Mansur, do desembargador federal, representante do desembargador federal Macario Ramos, o Dr. Sérgio Abreu, o juiz federal Dr. José Arthur Diniz Borges, o procurador-geral da UERJ, Dr. Henrique Couto da Nóbrega, a procuradora da Fazenda Nacional, Maria Luíza de Mendonça, o conselheiro federal da OBRJ, Eurico Jesus Teles, o conselheiro e presidente da Comissão de Direito Tributário da OAB, Maurício Faro, procurador do Rio de Janeiro, Gustavo Schmidt, a pesquisadora da Fundação Getúlio Vargas na área de Justiça, Lívia Ferreira, o desembargador do Tribunal de Justiça, Dr. Elton Leme, seja bem-vindo, o presidente da Ajo Ferges, Marceli Maria Carvalho, e o desembargador federal, Luiz Norton. Ainda, a desembargadora do Estado do Rio de Janeiro, Ana Cristina Dibbe Miguel. O pai do homenageado, o Dr. Toerma Abraham, a mãe do homenageado, a senhora Clara Abraham, a esposa do homenageado, a Mariana, a senhora Mariana Balaciano, e a sogra do homenageado, a senhora Cíntia Balaciano. Desembargador, eu escrevi aqui um discurso de umas 20 folhas, mas confesso à Vossa Excelência que, no meu hábito no Parlamento de 21 anos, eu detesto ler discurso. Mas, como existe um protocolo, procurarei seguir o roteiro. É com imenso prazer que eu cumprimento a todas e todos e com grande satisfação que estamos reunidos aqui hoje no nosso Palácio Tiradentes. Esse monumento que conta a história política do nosso país e do nosso Estado do Rio de Janeiro. E estamos aqui reunidos exatamente para dar a maior condecoração do Estado, que é a medalha Tiradentes, exatamente sendo ela a mais alta honraria do Parlamento Fluminense e é merecedor da mesma um cidadão de notável trajetória e contribuição para a nossa sociedade. Estou me referindo ao ilustre desembargador federal do Tribunal Regional Federal da Segunda Região, doutor Marcos Abraham. Esta honraria foi aprovada em 7 de dezembro de 2023, quase com o sol entrando no signo de Capricórnio. Ainda estava no signo de Sagittário. seu pai, pelo projeto de resolução número 443 de 2023, fruto do reconhecimento ao homenageado de uma vida dedicada ao estudo e à prática do Direito, que eu já soube que ele herdou do pai. Com muito orgulho. Aliás, seu pai se orgulha muito de vossa excelência. O desembargador, o professor Marcos Abraham, é uma figura ímpar, cujo currículo acadêmico e profissional, dedicado à causa pública, nos impressiona vivamente. Seu currículo é invejável, apesar da pouca idade. É desembargador federal, como todos nós sabemos, da segunda região. Foi procurador da Fazenda Nacional entre 2000 e 2012. Conhece como ninguém a questão da dívida pública, pelo outro lado da mesa. É pós-doutorado em Direito na minha querida Universidade Federal do Rio de Janeiro, onde também tive o prazer de me formar, não advogado, mas engenheiro. E também tem pós-doutorado em Direito na Universidade de Lisboa, em 2018. É doutor em Direito Público pela nossa querida Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Mestre em Direito Tributário pela Universidade Cândido Mendes. Isso já fazem 24 anos, foi no ano de 2000. Tem MBA em Direito Empresarial pela Emerge, em 98. Graduou-se em Administração em 96 e em Direito em 92 pela Universidade Cândido Mendes. Então, veja que é um currículo acadêmico invejável. Atualmente, é professor titular de Direito Financeiro e Tributário na Universidade do Estado do Rio de Janeiro, a nossa UERJ. Já foi diretor-geral da Escola da Magistratura Regional Federal da 2ª Região, no BN 21-23. É coordenador do Núcleo de Estudos em Finanças Públicas, Tributação e Desenvolvimento na Faculdade de Direito da UERJ. E também no Dúcleo de Estudos em Filosofia desde o ano de 2010. O desembargador tem uma vasta produção acadêmica, com mais de 16 livros publicados, além de muitos artigos científicos. Eu não sei como ele consegue tempo, refletindo sua dedicação em disseminar conhecimento e contribuir para o desenvolvimento teórico e prático do direito. Dentre os 16 livros publicados, doutor Nicola, eu gostaria de destacar três deles, que já tive oportunidade de apreciá-los e descobri-los, é claro, por indicação do próprio desembargador. O primeiro deles é o curso de Direito Tributário Brasileiro, 4ª edição, revista e atualizada, da editora Forense, publicada em 2023, da editora Forense, publicada em 2023, com prefácio do ministro Barroso, do STF. O segundo é o curso de Direito Financeiro Brasileiro, 7ª edição, revista e atualizada e ampliada, também da editora Forense, também da editora Forense, 2023, com prefácio também do ministro do STF, ministro Fux. E, finalmente, eu estou provocando aqui o nosso chefe da Casa Civil, porque o terceiro é a Lei de Responsabilidade Fiscal, comentada. 3ª edição, também da editora Forense, também atualizada, revista e ampliada, em 2023, com prefácio do ministro do STF, Luiz Felipe Salomão. Fiz questão de colocar aqui quem prefaciou para ver a qualidade das obras. E por que eu citei somente essas três? São as três áreas do meu maior interesse, porque, apesar de engenheiro, me atrevo a palpitar na área do direito financeiro, do tributário, orçamentário, etc. Com a seguinte vantagem em relação ao desembargador. Se eu errar, eu posso dar desculpas que sou engenheiro. Ele não tem nenhuma desculpa, tem que acertar sempre. O desembargador Marcos Abraham é reconhecido não apenas no Brasil, mas também internacionalmente, como evidencia os seus pós-doutorados, tanto na Federal quanto na Universidade de Lisboa, bem como as suas atividades junto às instituições, em inúmeros seminários, congressos, eventos acadêmicos, onde pôde compartilhar o seu saber, enriquecendo o debate jurídico em diversas áreas, desde questões tribunárias até governança fiscal e direito comparado. teve uma atuação, como aqui me referi, como procurador da Fazenda Nacional, tendo sido também diretor-geral da Escola de Magistratura Federal da Segunda Região. E hoje também exerce esse papel tão nobre de ser professor titular de direito financeiro e tributário na UERJ. O que demonstra claramente seu compromisso com a excelência e o aprimoramento contínuo do direito em nosso país. Tomou posse como procurador no TRF2, em 10 de outubro de 2012, na vaga destinada ao 5º Constitucional, deixada por Francisco Pisolante, falecido em 2009. O desembargador possui diversas comendas, como a medalha do pacificador do Exército Brasileiro, em 2016, membro honorário do Instituto dos Advogados Brasileiros, em 2020, medalha Pedro Ernesto, da Câmara Municipal da Cidade do Rio de Janeiro, e em 2020, e mais recentemente, o colar do mérito do Tribunal de Contas do Estado, em 2023. O desembargador também participou como moderador de diversos seminários. estes, por exemplo, eu assisti reflexos sobre a reforma tributária, realizada em 21 de agosto de 2023, na Fundação Getúlio Vargas. E do 26º Congresso Internacional de Direito Constitucional, Reforma Tributária, Equilíbrio Fiscal e Justiça Social, em 2023. Fiz questão de citar estes dois, porque um dos grandes temas da pauta do Congresso Nacional, hoje, é a reforma tributária, com a remessa ao Congresso Nacional, do primeiro conjunto de leis complementares, regulamentando a Emenda Constitucional da Reforma, aprovada em dezembro do ano passado. Tive o prazer de conhecer o desembargador quando ele recebeu o colar do mérito do TCE, no dia 1º de novembro de 2023, onde também fui homenageado com a mesma honraria. E pude, naquela oportunidade, conversar um pouco com o emérito professor e desembargador. E, posteriormente, beber de sua sabedoria em algumas das suas obras, aquelas três que li, sempre atualizadas. E ali fiquei mais feliz ainda de verificar que ele tinha sido orientador de tese de doutorado, lá na nossa UERJ, da nossa conselheira Andréia do TCE, que, por sinal, também me mandou um artigo em época oportuna, muito interessante, sobre a dívida do Estado. Bom, então, eu considero uma dádiva nos tempos da reforma tributária, da crise fiscal, do regime de recuperação fiscal, da renegociação dos Estados, termos um desembargador com tanto conhecimento teórico e prático do direito financeiro e tributário. Eixo de todas essas discussões que a gente vive no Brasil dos tempos atuais. e que me leva a ter, por ele, uma profunda admiração e respeito, visto ser essas áreas de meu maior interesse no Parlamento Fluminense, visto que sou membro da Comissão de Constituição e Justiça, da Comissão de Tributação e da Comissão de Orçamento. e considero hoje uma das áreas mais importantes para o nosso país e de fundamental relevância para o futuro do nosso Estado. Então, em reconhecimento à sua brilhante trajetória e sua inestimável contribuição para o campo do direito e o muito que certamente ainda irá contribuir é que com grande honra e reconhecimento vamos conceder a medalha Tiradentes ao desembargador Marcos Abraham. Sem antes fazer o seguinte comentário. Palácio Tiradentes tem esse nome em homenagem ao nosso Alferes, que se rebelou contra a Lei dos Quintos e a derrama, que exatamente é o tema central que pulula o Brasil dos tempos atuais. Carga tributária. E exatamente tema que o desembargador tem uma profunda visão e tem uma pedagogia específica sobre esse direito e o equilíbrio das contas públicas. Então, senhor desembargador, que seu exemplo continue a inspirar e guiar as futuras gerações de juristas, magistrados e acadêmicos e de todos que se dedicam à causa pública. Parabéns. está mais do que registrado, mas eu vou registrar. Presença da nossa Andréa Siqueira Martins, conselheira substituta do TCE e do desembargador federal ao Cid Martins. O desembargador só estava atrás da tela, não tinha lhe visto. Grande prazer em recebê-la. Queria convidar o doutor Nicola Smittione para fazer uso da palavra, representando aqui o governador Cláudio Castro. Boa tarde a todos. Deputado Luiz Paulo, presidindo esta sessão, desembargadora federal Vera Lúcia, decana do TRF Segunda Região e meu amigo desembargador federal William Douglas, em nome dos quais cumprimento todos os presentes a esta sessão. Desembargador Marcos, mais importante ou tão importante quanto a honraria, a medalha, é quem a concede. No seu caso, ela subscreve o deputado Luiz Paulo, que é, certamente, o parlamentar mais especialista em direito financeiro e tributário do Estado do Rio de Janeiro, quiçá, um dos parlamentares mais especialistas no Brasil. Pudéssemos ter mais parlamentares como o deputado Luiz Paulo no país, na Câmara Federal, inclusive, para defender a questão tributária, a responsabilidade fiscal, então, nesse sentido, eu reforço que essa medalha que o senhor recebe, ela tem esse duplo peso por quem a subscreve e a concede. Disciplina que o senhor, que o senhor ministra na Universidade Estadual do Rio de Janeiro, que, por muito tempo, foi mal cuidada nas universidades e faculdades de direito do país. Eu fiz a Universidade Federal do Ceará nos anos 90 e lembrava aqui que o professor, na época, era o seu colega desembargador federal da 5ª região, Hugo de Brito Machado, autor de vários livros em direito tributário, um expert também na matéria, e fui colega do seu filho, Hugo de Brito Machado II. O pai, por ocasião daquele período, voltou às cátedras para poder ser professor também do seu filho, da família toda de especialistas em direito tributário. E, naquela época, direito tributário ainda era, ainda é, até bem pouco tempo atrás, muito mal cuidado nas nossas universidades. e, de certa forma, isso se reflete num descuido, deputado Luiz Paulo, com a causa fiscal e tributária do país. Causa essa que diz respeito ao nosso dia a dia. Quão importante é lidar com responsabilidade fiscal para que gerações e gerações de brasileiros possam ter melhores condições de vida? É, olhando a questão fiscal e tributária, que um Estado, um país pode se planejar e poderá gerar desenvolvimento econômico. E, infelizmente, governos e mais governos passam descuidando e condenando gerações e gerações à pobreza, à miséria, porque olham somente o presente, o ano fiscal, o mês fiscal e esquecem dessa importância no tempo. O deputado Luiz Paulo leu o seu currículo, deputado Desimardor. E seria despreciando aqui repassar alguns pontos que eu tinha anotado aqui para não ser repetitivo. O governador Cláudio Castro, justamente, por estar olhando essa questão hoje, ajuizou, sexta-feira passada, com apoio da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, com apoio técnico do deputado Luiz Paulo, uma ação no Supremo Tribunal Federal questionando, discutindo a dívida que acomete o Estado do Rio de Janeiro e que condena o Estado do Rio de Janeiro pelos seus termos a não crescer como poderia crescer. E, nesse sentido, hoje, uma série de entrevistas dadas à imprensa sobre ela o fez não poder estar presente aqui, pediu que o representasse, mandou um abraço, tem um carinho enorme pelo senhor, pediu que dissesse que estaria lhe ligando mais tarde, pessoalmente, para poder conversar e ilugiar. Deputado Luiz Paulo, parabéns pela iniciativa, a Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro acerta muito nessa homenagem, o desembargador Marcos Abraham é não só um especialista, mas pela qualidade de todos que aqui se fazem presentes, uma pessoa muito querida no meio acadêmico, jurídico, institucional do Estado do Rio de Janeiro. Parabéns pela justa homenagem. Obrigado. Convido para fazer o uso da palavra a desembargadora federal Vera Lúcia Lima. Deputado Luiz Paulo, gostaria de homenagear a todos os outros integrantes desta mesa, na pessoa de V. Exª, e dizer que quando V. Exª falou o meu nome com sotaque francês, achei muito elegante, porque eu gosto muito do idioma francês, e achei que meu nome ficou realmente diferente, Verrá. Então, acho que foi para mim uma honra ter esse sotaque francês hoje aqui nessa solenidade por parte de V. Exª. E gostaria de também declinar aqui a honra de ter o chefe da Casa Civil representando o governador do Estado, o doutor Nicolau Mitioni, e na pessoa também do meu colega desembargador, William Douglas, que eu queria homenagear todos os meus outros colegas que estão aqui, doutor Alcides, doutor Teófilo, doutor, meu Deus, meu querido colega, Ferli Nascimento, e, me perdoem se tiver mais algum desembargador, a desembargador Norton também que está aqui, e os juízes federais, juízas federais, desembargadora do Estado, nossa procuradora federal, que eu acho que ela sempre vai ser, ter um carinho especial de todos nós, representantes da OAB, federal, que também, eu tenho, assim, uma deferência enorme com a OAB, uma honra, uma admiração enorme pela OAB, pelos representantes da OAB aqui hoje presentes, presidente da Juferge, enfim, representantes do Tribunal da área de segurança, que muito nos auxiliam, sempre nos protegem, e todas as autoridades, demais presentes aqui, conselheiros, enfim, e dizer que, os funcionários também destacados, dizer que é uma honra poder estar aqui nessa casa, essa pérola, arquitetônica, do Estado do Rio de Janeiro, onde aqui, os representantes do povo, os nossos representantes, vêm para aqui, enfim, elaborar, discutir, legislações que possam ajudar, de alguma forma, essa comunidade, a cidadania do Estado do Rio de Janeiro. E, obviamente, não poderia deixar de declinar aqui a honra que eu tenho de poder estar aqui ao lado do meu colega e os seus familiares, sua esposa, hoje também, homenageadas, não só o doutor Marcos, mas a sua família também é homenageada. O doutor Marcos, eu acho que foi, assim, uma feliz aquisição do nosso Tribunal Regional Federal, que tem habilhantado os nossos trabalhos, não só com os seus julgamentos, um excelente juiz, e com as suas obras, especialidades na área tributária, eu acho que seria considerado um, dois gigantes nesta área. E, fico, assim, muito feliz de poder estar aqui presenciando essa entrega dessa medalha, não só pelo porte, pela grandiosidade do homenageado, mas também pelo porte e do, de quem indicou, que é o deputado Luiz Paulo, que todos nós temos grande admiração, respeito, como parlamentar. Então, eu acho que é uma, uma honra de ambos, né, de quem recebe, mas também de quem indica, que é uma pessoa que de muita, enfim, que nós todos admiramos. Então, eu gostaria de dizer que é uma honra, doutor Alcides também, eu participei da entrega da medalha doutora Alcides, também da medalha de Tiradentes, que é uma medalha, é uma honraria das maiores que se pode obter nesta área, né, de homenagem desse estado de janeiro, e fico, assim, muito lisonjeada de poder estar aqui como desembargadora, ao lado de um colega que está recebendo essa justa homenagem e também aos seus familiares. Dentro de todas as suas obras, que são todas conhecidas, obras muito, enfim, admiradas na comunidade jurídica, eu diria também que essa obra-prima veio através da sua linda filha, que é a Sofia, né, então, é uma obra-prima do nosso colega. Então, eu gostaria de agradecer de poder estar aqui nesta homenagem, obviamente, ao presidente daqui, desta mesa, que indicou esta maravilhosa, essa homenagem tão grandiosa ao nosso colega. Então, muito obrigada e espero que seja uma bela homenagem ainda no decorrer desta solenidade. Obrigada. Muito obrigado. Bom, é chegado o momento solene da entrega da medalha Tiradentes, maior honraria oferecida por essa Casa Legislativa. Nosso agraciado é o doutor Marcos Abarrão, e é um reconhecimento do Parlamento Fluminense ao trabalho desenvolvido em prol do nosso Estado e do nosso país. Com a palavra, o nosso homenageado, que pode falar daqui ou do púlpito, como o senhor bem a quiser. o protocolo está informando que a gente tem que dar a medalha antes da fala. da medalha. Obrigado. 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 Agora sim, com a palavra, o nosso homenageado, comendador e desembargador, Marcos Abraham. Achei que eu não devia dizer que o senhor está perdendo nada. Boa tarde a todos. Quero agradecer as autoridades, colegas da magistratura e de magistério, amigos e familiares que hoje muito me alegram com a sua presença nesse belíssimo Palácio Tiradentes, sede histórica da Casa de Leis Fluminense. Agradeço imensamente ao deputado Luiz Paulo pelas palavras a mim proferidas. Agradeço a presença dos integrantes da mesa, Dona Nicola Mitioni, chefe da Casa Civil, desembargadora federal Vera Lúcia, nossa decana, no Tribunal Regional Federal da Segunda Região, querido amigo desembargador federal William Douglas, em nome de vocês, cumprimento todas as demais autoridades, colegas do tribunal aqui presentes. É com um sentimento de honra que recebo hoje a medalha Tiradentes, a mais alta comenda concedida pela Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro. Com orgulho e emoção e com grande respeito e gratidão, aceito essa distinção. Inicio a minha breve fala expressando a minha gratidão a Deus, que tem conduzido os rumos da minha vida e me concedido saúde e sabedoria. Agradeço aos meus familiares, em especial aos meus pais, Hermana e Clara, a minha irmã Patrícia, cujo apoio e amor têm sido fundamentais em minha jornada. A minha amada esposa Mariana, companheira constante e eterna, e a minha filha Sofia, fonte de inspiração e alegria. Meu imenso agradecimento por vocês estarem sempre ao meu lado, incentivando-me e compartilhando as minhas conquistas. Gostaria de dedicar um agradecimento especial ao deputado Luiz Paulo Corrêa da Rocha, que hoje me proporciona essa honraria. O deputado Luiz Paulo tem se destacado, como todos sabem, por seu compromisso incansável com a saúde das contas públicas, tema vital de importância ímpar para o nosso Estado do Rio de Janeiro e para todo o nosso país. É uma honra estar conectado aos mesmos temas de interesse e de luta de sua excelência. Como servidor público federal e estadual, professor de Direito Financeiro e Tributário da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, não me canso de afirmar a afirmação que faço, não apenas para o Rio de Janeiro, mas para todos os estados da federação, todos os municípios da federação, para todos os entes do nosso país, que é fundamental reconhecermos a importância da adequada arrecadação, gestão e alocação dos recursos públicos para que se possa garantir a efetividade e a materialização dos direitos fundamentais e sociais para toda a população. A responsabilidade fiscal na administração dos recursos públicos não pode ser subestimada. Cada centavo arrecadado deve ser utilizado de forma transparente e eficiente, em benefício de todos os cidadãos, especialmente aqueles em situação de maior vulnerabilidade. Não podemos quedar inertes e deixar para as nossas futuras gerações um legado negativo de desequilíbrio das contas públicas em violação ao princípio da equidade fiscal intergeracional. A fórmula básica para a sustentabilidade e o equilíbrio financeiro estatal vem de uma arrecadação justa somada a um gasto eficiente, tributar menos de mais pessoas e empresas, ampliando-se a base de incidência fiscal e gastar melhor, com menos recursos, de maneira competente, através de uma gestão pública responsável. Para financiar a gama de deveres estatais infindáveis e não cairmos nas limitações da escassez de recursos a que todo Estado se submete, tendo de fazer escolhas trágicas ao argumento da reserva do possível, o Estado moderno precisará buscar meios adequados e eficientes para a gestão do erário. Os parâmetros de justiça na arrecadação, eficiência na aplicação, transparência nas informações e rigor no controle das contas públicas devem ser seguidos por todo gestor e exigidos pelo cidadão. Sobre isso, temos presente aqui, hoje, um parlamentar, o deputado Luiz Paulo, que muito bem nos representa nessa importante tarefa de cidadania. Pois bem, ao receber essa medalha, comprometo-me a continuar trabalhando, estudando e lecionando com dedicação e integridade, buscando contribuir para o fortalecimento das instituições e o bem-estar da nossa sociedade. Essa honraria não é apenas um reconhecimento do meu trabalho e anos de magistério, mas também uma inspiração para seguir em frente, enfrentando os desafios com coragem, e determinação. Encerro a minha fala expressando a minha profunda gratidão a todos que estão aqui presentes, bem como a Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, por essa distinção tão significativa. Muito obrigado pela homenagem. Aplausos. 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 Aplausos.